E aí pessoal, tudo bem? Aqui foi o Daniel Sennin e nesse vídeo de hoje eu vim trazer para vocês aqui o Street Fright 6, a demo dele, não estou lançando o jogo ainda, vai ser lançado em breve, tá? No Xeon E5 2670v3 com o Nocturlux, bloca de vídeo é uma GTX 1080 e temos 32GB de memória em Quad Channel operando em 2133MHz, fontezinha da Corsair CX750, estamos com a terrola de PQ Gamax 240T, com as fones modificadas de push-pum, beleza? Então vamos que vamos, a gente vê que a placa de vídeo vai pegando lá no 77 graus, a gente está rolando o preset no alto, tá? Com o modo GFPS até 120, tá? Que a gente não tem como desbloquear, no máximo que dá para pegar 120 frames, vou pular essa inicialização aqui, vou pular isso aqui também, vou pular essa parte de escolha, escolha que eu já escolhi já é basicamente a mesma, não tem como a gente alterar na demo, talvez escolhida será sempre, né? Ficou até aquele Magikyu Sharingan, né? Ela, né? Está preparada já para o combate mesmo, né? Então vamos que vamos, tá? Vou pular também isso aqui, vou pular o tutorial, quero ir para a cidade, a gente ver como a gente vai poder jogar com o alto, tá, gente? Ah, não, acabei entrando na luta, tudo bem, mas vamos ver como vai ficar na luta, na luta ele caiu para 60, ó, estranho, né? Mas é isso, tá, gente? Aí só vamos combater, porque é treino aqui, vamos que vamos, vamos continuar aqui, valor aqui, levar, pular e bater, né? Show! Aqui é agachar, né? Beleza, show! Aqui é acertar o grupo com ataques normais, vamos lá, show! Beleza! Ataques especiais! Ah, tá, ele para frente, usar esse Yzinhozinho da ataque especial, beleza! Arremessar ele, né? Show! LB! Arremessar, vamos novo, mais uma! Mais um! Show! Agora acabo, vamos pular! Agora vai ter um combate, né? Vamos ver! Show! Uma luta conflito, ficou a jogar 60, gente, não sei o que que é a demo, tá? Apesar da desbloquear até 120, tá? Ficou o preset no alto, B5 desligado. Show! É leve 1, né? Tranquilo! Vamos lá! Esquimando! 4, 3, 2, 3! Tomando, já vou apanhando um pouquinho aqui já, vamo lá! Tô tomando, já vai apanhando um pouquinho aqui já, vamo lá! Vamos lá! Mas na Luta não foi 120, engraçado Bom, gente, o processador leva tranquilo, né Esse jogo, mesmo sendo um jogo recente, vamos dizer assim Ele leva tranquilo A placa de vídeo pode acabar limitando uns FPSzinhos aí lá na frente Tipo agora, por exemplo, a cidade tá pegando 90 frames Mas é um número bom, gente Se você quiser rodar mais alto, só botar no médio, no baixo, enfim Quando fizer a questão realmente por frames, né Vai de boa Mas a gente vê, ó Quem tá conseguindo levar 90 FPS, né Um número bem satisfatório, gente, bem satisfatório Então, pra mim, tá de boa Jogaria assim, prefiro jogar no alto que jogar no médio O aparelho de gráfico acaba ficando melhor Então vamos lá, ver o dispositivo Tem que ver as mensagens, mensagens do look, beleza Vamos ver as missões, tá Falar com a Alice, beleza, show Vamos lá, volta aqui Ah, essa é aquela garota ali Vamos dar na cidade Vamos deixar ela esperando um pouquinho Vou contar a cidade, vamos ver Ó, beleza, ó Vamos tomar a ponta de missão, ela mesmo, tá Ó A gente vê que também tem um gargão de processador, né, gente Ou questionando a utilização do próprio jogo Mas tá falando a missão, sou obrigado a cumprir a missão Não posso avançar muito não Mas dá pra ver, ó Que a gente vai manter Né, uma média de 80 a 90 fps Vamos lá, de novo Vamos falar com a Alice ali, ó Ó, ela mata cheio de gente aqui, pode ver, ó Aqui, ó Ela caiu, né, assim, 43 fps, né, pode ver que espioncou, né A utilização também, a demo também, né, vamos falar com ela Por que? 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 Ah, ok descubra Uma cheia de treinamento Que beleza, dá uns dash aí mesmo e pronto, acabou Queria andar pela cidade mesmo livre, né? Boa! Hustle! O jogo mesmo... Ou vai ter que fazer várias missões. Pode pegar um level 2 aqui. Vamos pegar um level 2 pra gente ver como fica? Vamos tentar ele. Vamos apanhar. Ele é bom. Vamos apanhar. Nossa! Isso vai ser interessante. Estou tomando uma ajuda. Isso! Tem que vencer mais... Um, né? Tem que vencer mais... E até X depois deu outra. Vê se tem um... Eu peço level 1 aqui mesmo. Essa level 1. A garota ali. A garota, eu acho. Não, Robin acho que é um garoto. Não me enganem. Show! Vamos agora falar com a Alice de novo. Vamos falar com ela. Vamos ver. Acho que realmente o jogo não. Tá bem jogável. Tem uns drops de FPS. A gente cai pra 50 em alguns momentos. Mas mantemos uma média de 62. Uma média boa. Né? Pra muitas de boa. Né? Não vai se manter em 60 FPS o tempo todo. Agora eu faço fazer o que eu quiser. Não, tem que falar com ela ainda. Cadê? Cadê? Cadê com ele na verdade? Cadê? Vamos lá ver depois. Pronto. A beijo para recuperar a vida, chuva, legal. A temperatura da placa de vídeo bateu a 37 graus, processou a 50 e poucos graus, né, com um vídeo um pouquinho mais quentinho, né. Aí agora eu acho que agora eu posso ir à vontade, eu vou atravessar a rua aqui, ó. Agora eu tô um pouco mais liberado, ó. É isso aí, pessoal, é isso o preset no alto, tá, no Street Fighter 6, na versão demo de demonstração, a versão demo, você pode estar jogando também gratuitamente, só entrando na Steam lá e colocando pra baixar, então não precisa comprar nem nada, tá. Pode estar assistindo também e testando o PC de vocês. E aqui no PC eu pusi um 2060 V3 com Optimal Boost, 32 GB de memória Quad Channel e a GTX 1080, eu consegui pegar aí uma média de sessenta e poucos frames, né. Dá uns pingos aí pra noventa, porcindo um pouquinho, cai só pra setenta, mas tá de boa, gente. Realmente, pra mim, eu achei bem jogável. Aqui eu tô com cheio de gente aqui no mapa, né, ó, pra onde você vai, ó. Cheio de gente e tá se mantendo bem. Beleza? Então é isso aí, até a próxima e fui! Música Música Música